Oi turma, tudo bem? Bom, como prometido, hoje a gente vai trazer para vocês o vídeo do nosso pré-projeto de arquitetura para o nosso AP, aliás, para o nosso mini AP de 33 metros quadrados. Então se você, que já é nosso seguidor, está aí aguardando esse vídeo, chegou a sua vez. Então espero que vocês gostem, nesse eu não vou aparecer, vocês vão me ouvir falar, mas a gente vai priorizar as imagens para que vocês consigam aproveitar melhor tudo o que foi pensado ali no AP da gente, tá bom? Então espero que vocês gostem, a gente se vê no final, beijo! Então para a gente começar, aqui é a primeira página do nosso projeto, né? Aparece, gente, aí como só Bruno Farias, mas não é uma solicitação minha, tá? A arquiteta que mandou assim, acredito que por conta de ter feito a comunicação comigo mesmo. Mas aqui, por exemplo, eu vou mexer com o mouse, porque acho que fica mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Aqui já aparece então o nome dela, né? Juliana Kemi, arquiteta de interiores. E vocês podem buscar, né? O perfil dela aí no Instagram, falar com ela sobre o projeto de vocês também. Então, aqui vem a página inicial de apresentação, que é sala, cozinha e lavanderia. Vocês sabem que o nosso projeto é um projeto pequeno, né? Um micro AP e ele é integrado. Então, essas áreas, elas ficam no mesmo ambiente, tá? Então, por esse motivo até, que a gente pensou na necessidade de ter uma arquiteta ajudando a gente a pensar em cada espaço, cada ambiente, para que a gente pudesse integrar tudo da melhor forma e conseguir organizar a casa da gente de uma maneira mais adequada, tá bom? Aí vem a cozinha, né? Então, vocês podem ver que a gente tem aí um óvel, né? Em tons de azul e amêndoa. As questões de cores foram todas sugeridas por nós. Então, eram cores que a gente já tinha conversado antecipadamente, como que a gente gostaria que os móveis fossem e as cores que eles tivessem. Então, para a gente foi bem importante trazer essa identidade, né? Das cores que a gente gosta, espalhadas aí no máximo possível no nosso AP, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um armário aéreo sobre a geladeira. Aqui, uma cristaleira, né? Que é mais para que a gente possa guardar taças e copos, um aparelho de jantar mais bonito, né? E aqui, um pouco mais de armários. Aqui foi a primeira alteração que a gente fez. Então, por exemplo, esse depurador, ele vai vir aqui, ó, nesse nível, acompanhando essa linha, né? Da base do armário superior. E aqui, essa porta, ela vai ser alongada. Então, ela vem até aqui, mais ou menos, e sobe, tá? Porque esse é um depurador de embutir. Então, no vídeo dos eletros do AP, a gente vai mostrar para vocês. Ele é bem discreto, bem fininho. E ele tem uma caixa aqui, que é do motor. Então, fica tudo escondido na marcenaria, tá bom? Aqui embaixo, a gente tem a nossa bancada. Isso que vocês estão vendo, já são itens que a gente já tinha comprado. E a Ju, ela incluiu no projeto, para que a gente tivesse uma noção. Então, sim, a nossa cuba é preta, quadrada, e ela é mais profunda. Aqui é a torneira, o nosso cooktop de indução. E aqui embaixo, nós temos outra alteração. A lava e seca, não, gente. A lava-louça, ela ainda é um ponto de discussão para nós dois. Embora a gente já esteja 99%, praticamente, favorável a ter uma lava-louça, a gente ainda não colocou ela, de fato, no orçamento. De falar, não, a prioridade é essa compra, né? Como eu acho que já comentei com vocês, a gente comprou muita coisa antecipada. Então, a gente tem 90% de todos os eletros domésticos. A única coisa que a gente ainda não comprou é geladeira e lave-seca, porque isso a gente quer priorizar quando a gente estiver com a chave do apartamento para entregar já lá, tá bom? Então, a lava-louça, se ela for entrar no projeto, de fato, ela vai sair daqui. Então, de qualquer forma, a gente já pediu a alteração para a Ju de transformar esse espaço em um espaço com armários, gavetas, e talvez aqui um outro gavetão. Além disso, aqui embaixo, a gente pediu uma gavetona de fora a fora para funcionar ali como armazenamento de aspirador de pó, vassoura, rodo, pazinha, essas coisas que todo mundo precisa ter dentro de casa, tá? Então, aqui foram essas as alterações que a gente promoveu. Todo o restante já está aprovado, tá bom? Esse móvel aqui também foi alterado, né? A gente tem no projeto original da construtora um pilarzinho aqui, que é feito de bloco e ele pode ser a única coisa, tá, gente? No plano e plano, que pode ser demolida. Todo o restante é parede estrutural, a gente não pode rasgar, não pode mexer. Então, aqui, por exemplo, eu pedi para que ela mantenha, porque a gente consegue ter uma proteção para o fogão. Às vezes, você está fazendo um molho, fervendo alguma coisa, isso pode respingar e cair no sofá. Então, a gente pediu para que ela mantenha isso. E esse brise, que vocês vão ver melhor em uma outra, em um outro lado do projeto, aí ele começará dessa parte para cima, e não do teto ao chão, tá bom? Aqui, uma imagem que mostra um pouco mais da sala. E aí, aqui, a gente também tem uma alteração no sofá. O sofá não é esse. A gente tem já uma referência de sofá, de uma loja chamada Seu Sofá. E a gente vai usar um sofá que ele tem só 7 centímetros de braço. Então, o braço é bem fininho. Isso permite que a gente tenha uma área de assento ampliada. Então, a gente consegue ter ali pelo menos 3 lugares mais confortáveis para colocar, tá bom? Aqui, foi aprovado. E a única alteração que a gente tem é que a gente pediu uma luminária aqui nesse canto, né? Para poder trazer um pouco mais de luminosidade para essa área aqui também. Pelo menos no projeto, ela parece ter ficado um pouco mais escura. Talvez por conta do LED vir só até aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas aqui o mouse onde ele está balançando, né? É onde ele termina. Então, eu tenho toda essa área ainda sem iluminação. Então, eu pedi um pendente aqui para que a gente consiga trazer mais claridade, luminosidade para essa área aqui. Uma outra perspectiva, como se a gente estivesse, por exemplo, no sofá, a gente consegue ver aqui, né? A nossa lavanderia. E aí, eu gostei muito dessa comunicação, né? De manter o mesmo acabamento aqui de azulejo que foi utilizado na bancada da cozinha. Na lavanderia. Então, vocês podem ver aqui o reflexo no espelho, né? É o mesmo, criando ali uma unidade, né? Aqui, esse móvel também sofreu alteração. A gente pediu para que ele desça até o chão. Então, ele vai esconder por completo a lave-seca. E essa área aqui, que eu já já explico para vocês como vai ficar. Então, aqui em cima, a gente também tem dois armários que são mais profundos. Esse aqui, principalmente, que também serve ali para ajudar a gente na organização, né? E armazenamento. Aqui, uma mesa com duas cadeiras. E do lado de cá, a gente tem um banco. E se vocês repararem, vocês vão conseguir visualizar que esse banco, ele é extenso, ó. Ele vem até aqui atrás. Então, como se ele fosse um rack. Aqui, superior, né? Aéreo, vamos pensar assim. Aqui dentro, a gente consegue colocar os equipamentos, né? De internet, TV e assim por diante. Mas esse móvel, ele funciona também como assento. Então, se a gente precisar, por exemplo, colocar três pessoas aqui, deste lado, no sofá. Mais duas aqui, mais duas aqui. A gente consegue, porque ele permite que as pessoas sentem nele, né? Então, é um móvel aí multifuncional. Aqui, vocês estão vendo que a gente tem um espelhão e um acabamento todo enripado que a gente gostaria muito de ter. E aqui, acho que já evidencia toda a referência de cor do AP. A gente tem terracota, branco, cinza, claro, azul, amadeirado. E o dourado, ele foi aí incorporado pela Ju, né? Os elementos em tons de verde vieram através das plantas, porque a gente gosta. E a gente tem outros elementos na cor preta, como metais, cafeteira, né? E aparelhos domésticos e eletrônicos, tá bom? Indo aqui, então, para uma outra perspectiva, a gente consegue ver o tanque que está embutido e prateleiras. Só que, lembra que a gente falou da máquina de lavar? Perdão, da máquina de lavar louça? Aqui na máquina de lavar louça, a gente vai tirar ela daquela área da cozinha, da bancada da cozinha e trazer ela para cá. Então, ela vai ficar oculta, completamente escondida, junto com a lave seca, tá bom? Aqui é uma outra perspectiva, né? Então, imaginemos aqui que a gente estivesse sentado naquele banco, né? Naquele rack aéreo que serve como banco. Aqui vocês conseguem ver melhor o Breezy, ó, que eu falei para vocês, que é uma passagem de ar e de luz também para esse ambiente. Além dele setorizar, né? O que é a cozinha e o que é a sala. Logo depois, a gente tem aqui uma imagem de quem está na janela. Então, vocês conseguem ter uma visão geral aqui desse ambiente. e aí vocês notam bem a questão de tudo integrado, né? Lavanderia, cozinha, sala, né? Com a mesa já. E aqui, esse banco, vale a pena a gente ressaltar que ele também é um baú. Então, essa pampa aqui, né? Esse assento, ele vai levantar e a gente tem essa área também para armazenar aí o que a gente necessitar. Mais uma outra perspectiva aqui da porta da sala. Então, quando a gente chega a imagem ali da sala e área íntima, né? Então, a gente já consegue visualizar um outro ladinho que a gente pode pensar, tá bom? Não tem aqui nenhuma alteração além dessas que a gente já citou e sugeriu para a arquiteta. Então, no próximo vídeo, vocês vão ver no projeto definitivo e aprovado essas mudanças, tá? Na sequência, a gente chega no banheiro. E aqui no banheiro vem de novo a mesma linguagem. Então, nos metais, no chuveiro, nos metais de acabamento, lixeira, a gente tem o tom de preto. Nas paredes, cimento queimado e aqui, uma parede de granilite. Verde, nos elementos naturais, né? E os móveis, mais uma vez, com tons de amadeirado, né? Uma amêndoa, a bancada, junto com o vaso sanitário branco e os tons de azul. Alterações do banheiro. Essa parte de baixo, a gente pediu para que ela feche também com uma gaveta, mas que seja ripada e vazada para permitir a passagem de ar, para a gente conseguir usar como um cesto de roupa suja. O outro elemento que foi alterado foi esse armário superior. Então, a gente pediu mais uma portinha aqui, alongada, pode até ser menor, não precisa ser simétrico, né? Deixando aqui nichos para que a gente consiga colocar ainda as plantinhas e uma decoração. E aqui, mais uma porta menor com o espelho. Então, a gente ganha mais visibilidade através do espelho e a gente também esconde o que a gente quer armazenar, tá bom? Aqui, a gente tem uma outra perspectiva, mais um elemento que a gente já possui e que ela colocou, né? Aí, para a gente poder visualizar. Então, aqui a gente tem uma noção um pouco maior. Talvez no vídeo não dê para vocês terem essa visão tão clara quanto a gente no projeto consegue visualizar. Mas a parede você consegue ver inclusive os detalhes, tá? Vale lembrar, gente, que no final do projeto a Ju, ela manda o projeto definitivo que foi aprovado por nós e manda também uma lista, né? Uma planilha com vários itens em que você vai ter o produto o valor e o link para compra por exemplo. Então, é óbvio que você pode pesquisar esses elementos em outras lojas verificar onde está mais barato mas ela já manda para a gente ali o nome o modelo do produto que ela elencou para o projeto e isso facilita muito porque a gente consegue ter uma perspectiva de gasto, tá bom? Dá para vocês verem aqui, ó que a gente tem também um toalheiro daqueles elétricos, tá? A gente achava que isso era um pouquinho caro e aí fazendo pesquisas no Mercado Livre a gente viu que custa 300 reais, assim não é um item barato mas é um item que traz conforto porque além dele ajudar a secar a sua toalha porque a gente não tem janela no banheiro vocês devem ter percebido no projeto ali arquitetônico do condomínio isso não não há essa previsão em nenhuma das unidades e além dele fazer esse papel de ajudar na secagem da peça ele ainda deixa a toalha quentinha então pensando em um dia de frio isso é bem confortável, né? E aí a gente acabou aprovando esse item também tá bom? Indo para mais uma parte aí do nosso micro AP a gente tem home office e hóspedes então o mesmo quarto funcionando com duas áreas, né? Então ele vai servir para a gente trabalhar mas ele também vai servir para que a gente possa receber alguém, tá? Então aqui porta de entrada segue a mesma tonalidade de todo o apartamento aqui a gente tem já um móvel que não traz os tons de azul ele vai brincar com o tom cinza e o amêndoa de novo na madeira, né? Mas vem o terracota então a gente consegue aí ver toda a linguagem que a gente escolheu de cores se comunicando em todas as áreas aí do nosso AP tá bom? Aqui um outro lado em que a gente consegue ver cama essa cama ela é box tá bom? Então para que a gente tenha de novo mais espaço para armazenagem hoje está difícil e aí a gente consegue ter mais organização porque é aquilo, né gente? Um apartamento pequeno exige que a gente pense em cada um desses espaços para não deixar tudo espalhado pela casa gerando ali transtorno, né? Lembra que já em alguns vídeos eu falei para vocês que quando a Ju perguntou uma palavra para remeter ao seu apartamento que as pessoas lembrem do seu apartamento e pensem nessa palavra eu falei para ela aconchego porque eu quero que as pessoas se sintam aí acolhidas e que a gente principalmente tenha o mínimo de conforto que a gente tenha vontade de estar em casa tá bom? então aqui ela fez uma cabeceira que é com tecido eu achei a ideia bem bacana e colocou um ledzinho nesse quarto as únicas alterações foram aqui a gente pediu um espelho de corpo todo para que a gente consiga se ver, né? uma hora que tem um evento às vezes uma festividade algo importante a gente consegue ali se olhar, né? e aqui a gente pediu um armário superior mas que seja bem fino mesmo, sabe? mas para que a gente possa guardar roupas de cama toalha esse tipo de de item que não exige tanto espaço porque a gente consegue fazer uma dobra menor né? então mas para que a gente tenha outro apoio aqui para se organizar tá bom? aqui outra perspectiva do quarto então como se a gente estivesse na cama né? dá para a gente perceber como que é aqui para quem estaria na janela e aqui quando a gente abre a porta desse quarto essa é a visão que a gente tem tá bom? dormitório de casal e aí a gente já chega no último na última parte na última área aí do apartamento aqui a gente tem esse guarda-roupa que eu já falei para vocês no outro vídeo que ficou lindíssimo lindíssimo mas que eu e o Anderson a gente estava pensando aí na questão da porta muito provavelmente é aquilo que eu já havia comentado para vocês a gente vai manter esse projeto mas com um vidro reflecta a gente vai alterar para poder ele ficar um pouquinho menos visível na parte interior e aí a gente pode ficar mais sossegado né? daquele dia que não deu para deixar tudo muito organizado a gente não vai ter tanta dor de cabeça com a bagunça interna ali do guarda-roupa tá bom? não que a gente queira deixá-lo bagunçado mas a gente gostaria pelo menos de ter a possibilidade de em um momento de ter que sair mais rápido de ter que pegar e largar uma peça ali dentro não ficar pensando na bagunça que ficou tá bom? porque ela não estará visível então de novo aqui a gente traz todos os elementos todas as cores do apartamento tá? amêndoa azul a gente tem o verde na plantinha uma cabeceira linda em tom de azul e elementos em terracota além do cinza nas paredes tá? aqui é pra quando a gente uma visão né? de quando a gente entra no quarto então abriu a porta é essa visão que a gente teria na verdade que a gente terá confia em Deus aqui uma luminária que a Ju colocou eu nunca tinha pensado né? na possibilidade dessa luminária e eu achei que ela combinou muito com o quarto acho que ela teve uma linguagem muito importante aí porque trouxe um tom de brilho né? que é o dourado e a iluminação né? aqui atrás vocês conseguem notar uma fita de LED né? e aqui dentro a gente também tem iluminação tá? pra que esse nicho que foi criado ele consiga ser iluminado aqui uma outra perspectiva em que a gente consegue ver a cama e a janela um outro lado e aqui é a parte final então a gente consegue ver como se a gente estivesse dentro ali do quarto tá? alterações nesse ambiente a única coisa que a gente pediu pra que seja incluído é um móvel aqui nessa parede não sei se vocês estão vendo mas bem aqui ó então que a gente coloque aqui um móvel nessa parede pra que funcione ali como se fosse um painel pra TV essa parede ela é bem curta mas a gente consegue ter aqui pelo menos um uma TV de 32 polegadas e aí a gente consegue assistir TV no quarto e assistir TV na sala então caso tem algum dia que um quer ver um determinado programa o outro quer assistir alguma outra coisa ver os vídeos do YouTube por exemplo aqui do canal aí a gente consegue se dividir e ter essa possibilidade tá bom? então foi a única alteração aí no nosso quarto que foi feita e aqui no final a gente tem uma mensagenzinha da Ju que é esta é a última página do projeto muito obrigada por me escolherem para fazer parte desse sonho com carinho amor e gratidão arquiteta Juliana Akemi como eu falei para vocês já em outro vídeo a Ju ela é muito 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 carinhosa respeitosa e teve aí um feeling muito amplo para entender o que a gente queria a gente queria realmente um apartamento que trouxesse em todos os móveis em toda decoração elementos que conversassem com o nosso estilo de vida como com a gente mesmo o que a gente gosta o que a gente gosta que as pessoas vejam de nós então que o apartamento em si traduzisse essa mensagem e ela conseguiu então a gente está bem feliz foram pouquíssimos os elementos alterados vocês perceberam aí já nesse vídeo Oi turma voltei para a gente poder fechar esse vídeo espero que vocês tenham gostado no nosso pré-projeto é claro que assim que a gente pegar o projeto definitivo a gente volta aqui para poder mostrar para vocês como é que ficaram todas as alterações e para que vocês vejam realmente como que o nosso ap provavelmente vai ficar tá bom então se você gostou desse vídeo se inscreve no canal deixa seu like que ele é muito importante para a gente e além disso ele ajuda o youtube a entender que esse conteúdo ele é relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas divulgando o nosso vídeo se você puder compartilhe com quem você acha que também vai fazer a diferença e aproveita para divulgar um pouquinho a gente também tá bom então se não segue a gente ainda no instagram segue lá agora a gente tem uma outra novidade a gente tem uma página no tiktok e a gente está tentando melhorar aí a questão de postagens para vocês lá no instagram por exemplo galera já tinha visto aí um spoiler um pouco maior sobre o projeto então vai lá segue a gente deixa seu like nas publicações e qualquer dúvida que vocês tiverem já manda para a gente lá o direct para a gente poder trocar essas ideias tá bom não esquece de comentar aquilo que você gostou aquilo que você não gostou o que você faria diferente tá bom beijo e até a próxima